Obrigado. 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 , Boa! 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 Bo Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. . 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?